Após o apagão no Amapá, Justiça afasta a diretoria de órgãos que deveriam fiscalizar o sistema elétrico, fala Tauane Costa. O governo federal recorre da decisão da Justiça do Amapá que afastou os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS. Os moradores do estado estão desde o dia 3 de novembro sem o serviço de energia. Na decisão, o juiz João Bosco da Silva afirmou que houve completa omissão ou no mínimo atuação negligente dos órgãos de fiscalização. O ministro de Minas e Energia esteve na quarta-feira na subestação de Macapá, onde acompanhou a instalação de um novo transformador. Bento Albuquerque afirmou que a previsão do governo é que a energia seja totalmente reestabelecida até o dia 26 desse mês. Acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade. Pô, que bom, hein? Que bom, hein? Dia 26. Sabe que dia é dia 26? Dia quinta-feira que vem. Eles estão desde o dia 3. Estão desde o dia 3. Lá se vai um fim de semana, mais a segunda, mais a terça, mais a quarta. E aí, se tudo der certo, na quinta-feira da semana que vem, a energia vai voltar para a população do Amapá. Será que se a gente estivesse falando do bairro do Leblon, do Jardim Paulista, da Savassi, em BH, fariam com tanta malemolência uma promessa dessas? De que em uma semana a energia, para quem está sofrendo com isso, desde o dia 3, quase um mês, 23 dias, vai voltar na semana que vem? Assim como se nada. E o presidente? O presidente vai fazer uma visita amanhã ao Amapá. Quase 20 dias desde o início dessa crise. A pedido de Davi Alcolumbre, Bolsonaro descobriu que existe o Amapá, lá na Ponta Norte do Brasil. 20 dias. Nesse período, é que o morador do Amapá não vai gastar energia para ficar visitando o Twitter. Mas se ele fosse o Twitter do presidente, ele encontraria memes como esse aqui. do Bolsonaro fazendo piada com Vladimir Putin, a relação dele com Vladimir Putin, publicando bravatas, escrevendo bobagem, ele ou o Carducho, não importa, sem falar palavra a respeito do drama dos moradores do Amapá. Olha, o Brasil já teve opinião pública. Em 2015, Dilma Rousseff demorou uma semana para visitar a Mariana depois do vazamento da Vale. Uma semana. Bolsonaro parecia que tinha aprendido a lição, porque quando aconteceu o acidente em Brumadinho, no dia seguinte, ele subiu num helicóptero e sobrevoou aquela área. Lá nos Estados Unidos, em 2002, a popularidade que o então presidente, George W. Bush, havia conquistado com o 11 de setembro, porque em momentos de crise, a população acaba se unindo em torno de um líder, ele desperdiçou toda na tragédia de Nova Orleans, quando ele demorou cinco dias para sobrevoar aquela cidade que estava passando por um drama depois do estouro de uma barragem em decorrência da passagem do furacão Katrina. Puf! A popularidade do presidente virou fumaça, a ponto de ele quase não conseguir se reeleger. Presidentes em tempo de guerra se reelegem com muita facilidade. Nos Estados Unidos, ele quase perdeu a eleição na época para John Kerry. Dilma Rousseff sofreu impeachment meses depois, não por causa de Mariana, mas a atuação dela em Mariana certamente não ajudou. E Bolsonaro agora demora 20 dias para visitar o Amapá. Fossem épocas normais, ele já estaria colhendo os frutos dessa ausência, dessa completa displicência com que ele trata um Estado brasileiro, brasileiros, que estão vivendo um drama terrível, que não tem condição de armazenar comida, que dormem com uma temperatura de 30 graus, mosquitos, sem poder ligar o ventilador, que dirá um ar-condicionado. É um drama, é uma vida miserável. E o presidente demorou 20 dias para perceber o que estava acontecendo. O que aconteceu com a opinião pública desse país? Que acha que isso é normal? Que um presidente ignore um Estado brasileiro durante 20 dias? Olha, o Bolsonaro não vai chegar lá e ligar a chave geral e resolver a situação, como o George Bush não teria como drenar a água de Nova Orleans. Mas a população precisa saber que existe um líder olhando para ela. que existe alguém pensando nela que ela está protegida. A população do Amapá se sente protegida por Jair Bolsonaro? Você se sente? Você pode ser o próximo Amapá? O seu Estado? A sua cidade? A sua região? A Carla Bigato estava falando sobre esse assunto na programação para a internet mais cedo. Eu queria que você repetisse, Carlinha. Não, era justamente isso, Megali. Como é inexplicável o que está acontecendo, porque a gente fica aqui no microfone da Band News FM todos os dias demonstrando toda a nossa indignação e nada acontece. Eu não conseguia transferir isso que está acontecendo no Amapá para outros lugares assim como você citou. Você consegue imaginar o seu bairro? Estou dizendo isso porque a gente não tem a Band News FM em Macapá. Não é uma capital que faz parte da nossa rede. Mas como você bem disse, Savasse, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na capital paulista ou mesmo no Distrito Federal. Não dá para imaginar passar mais de um dia sem energia elétrica. Já seria um escândalo enorme daqueles e que seria resolvido muito rapidamente. E aí a gente, eu também estava aqui me questionando sobre essa decisão que foi tomada pela Justiça depois de ser provocada e se é o movimento correto. A Justiça Federal no Amapá pediu o afastamento de toda a diretoria da Agência Nacional da ANEEL. agência que faz a regulação da distribuição da energia elétrica no Estado. É o correto a se fazer? É o correto deixar essa agência acéfala nesse momento? Sem os principais tomadores de decisão? Talvez não sejam mais corretos, mas é uma resposta que a sociedade estava esperando. Ela tinha que partir de algum lugar. Aí alguém pode argumentar o seguinte, é, mas esse ativismo judicial, judiciário tentando tomar decisões que na verdade não fazem parte da atribuição do judiciário. Concordo, eu sou absolutamente contra esse ativismo do judiciário que tenta legislar, tenta administrar muitas vezes. Mas a gente falar de ativismo do judiciário nesse momento em que tem gente que não tem água para beber porque não tem energia elétrica, você veja a diferença, como é colocar as coisas em perspectiva. Megali, você estava falando das pessoas passando calor, realmente, não tem como ligar ventilador, não tem como ligar condicionado e a gente já tem relato de incêndio sendo registrado no momento em que volta aquele pico de energia. Tem informação de gente que perdeu a casa por causa de incêndio que foi registrado no momento em que a energia voltou. Ontem a gente trouxe um relato aqui impressionante da moradora de um prédio que estava dormindo com as janelas abertas justamente por causa do calor e conseguiu observar do apartamento dela uma casa sendo invadida porque os moradores também estavam com as janelas abertas. Então, o caso de roubo foi uma gritaria, foi um susto danado, sem contar o prejuízo para os moradores dessa casa porque não tem energia elétrica. Então, são discussões importantes, é claro, a gente falar sobre o ativismo do judiciário, mas espera aí, alguém tem que tomar alguma atitude, alguém tem que fazer alguma coisa para sacudir, para que esse pessoal se coce e tente ajudar a população do Amapá que não aguenta mais ter que sustentar e se sustentar nessa situação que é insustentável, se manter nessa situação que é insustentável. E aí o executivo diz que vai tomar uma atitude assim, vai conseguir isentar aí a população do Amapá de parte dessa tarifa, só que com detalhe, todo o resto do Brasil vai pagar. Fala para a gente, Thais Sproviere. O governo federal decidiu editar uma medida provisória para permitir a isenção da tarifa de energia para os consumidores afetados pelo apagão que atingiu o Amapá. A ideia é que essa conta seja financiada pela Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo destinado às políticas públicas do setor elétrico. Com isso, o custo será compartilhado por todos os consumidores brasileiros que pagarão com acréscimos na conta de energia elétrica. Há 17 dias, o Amapá enfrenta uma crise de energia provocada por um apagão que atingiu todo o Estado. Nesta quinta-feira, o Senado aprovou um projeto que prevê crédito extraordinário na conta de luz dos consumidores do Estado em razão desse apagão. Se aprovado, garantirá um crédito a consumidores que tenham sido afetados pelo incidente. O projeto ainda terá que passar pela Câmara. O sistema é interligado, por isso que todo mundo vai dividir a conta. A gente vai dividir a conta por aqui também. Não tem almoço grátis. A gente já viu isso no governo Dilma. Quando todo mundo ficou comemorando uma... Ah, baixou a conta, não sei o quê. Em algum momento alguém ia ter que pagar. Então, se você vai dar isenção lá no Amapá, alguém vai ter que pagar essa isenção. No caso, todos os outros brasileiros vão ter que pagar 69 milhões de reais, que é o que se estima de prejuízo até aqui. Se esse dia 26 não virá, mais adiante.